Rudramas sou aqui Nara para mais um vídeo no canal e hoje vou aqui gravar Dragon Ball Legends e como vocês podem ver aí, hoje vou aqui suminar na parte 1 do Legends Festival de 2023 nos banners do Goku e já estou no torneio de poder e também no banner do Gohan Beast para ver se consigo pelo menos um personagem principal de algum banner então bora para o vídeo sim pessoal, vou fazer mais sumos talvez alguém está aí a pensar você vai fazer mais sumos? você não tinha dito que eu não ia fazer mais sumos? é, eu disse realmente que não ia fazer mais, mas eu me dei de ideias também eu não vou gastar muitos cristais, sério, eu vou gastar o meu máximo, sério eu já vou explicar o que vou fazer antes de começar sumos também este vídeo vai ficar muito pequeno, ok? só para avisar talvez muito assim não, mas vai ficar pequeno, ok? então, já vou aqui explicar só para vocês não perderem assim tanto tempo a ver este vídeo então bora lá pessoal, vou fazer sumas nos dois banners vou gastar o passo de 500 do Gohan e fazer depois o Tictor do banner do Gohan, que falta uma moedinha e depois vou fazer a mesma coisa no banner do Goku e Vegeta 500, cristais e depois o Tictor que falta uma moeda também, ok? então vai ser essa quantidade e você diz só isso é é mesmo as minhas ultimas sumas também não quero gastar tudo porque a parte 2 deve ficar na próxima semana acredito eu acredito eu então é isso pessoal então, bora lá não sei qual é que vou suminar a primeira série foda-se não qual é que vou suminar a primeira? guarda-se guarda-se eu gostei mais de guarda-se sério eu gostei muito de transformar no meio da partida isso é muito interessante eu gosto desses personagens por isso é que gosto tanto daquele Vegeta Super Sadie que se transforma para o Bloo que veio no quarto aniversário então bora lá vamos começar aqui pessoal, eu tenho 19 mil e quinhentos cristais então tranquilo ok? também só vou gastar 1 mil tranquilo vamos lá tu eras do dragão ok imagina, veio outro Goten que será? não será? quem sabe? não garanto nada esta animação podia vir? podia, mas não garanto nada então estavas no Sparking? um X-Ring? não sei o que garanto Gohan não era isso mas ok Freeza uau incrível o que mais? conseguimos xudeus conseguimos xudeus ligar aqui a luz que ficou escuro vamos lá agora agora eu já ia fazer de 700 sério mas eu não quero gastar eu sei que tenho muitos cristais e podia até fazer mais uma volta mas caguei não quero vamos aqui finalizar as sumas do Gohan vamos descobrir qual é o ultimo personagem que vai vir para nós ok? nas sumas do Gohan depois ainda tem do Goku e Freeza qual será o ultimo personagem? por favor seja o Anist por favor o Anist se for um Goku tem pessoa que reclamo um pouco porque eu já pedi 2 cópias ok? mas vamos lá se eu posso estar ali uau não vai vir nada já aceitei Freeza se eu ainda aprendesse meu ainda ficava com esperanças não é? vamos ver Caubufa Caubufa sério vamos Caubufa até tenho já 14 estrelas e eu tenho para aí só uns 5 personagens na minha conta com 14 estrelas ai é o que é agora vamos aqui infelizmente não conseguimos jogar e agora vamos aqui sonar no baile do Goku e Freeza para finalizar as sumas bora lá passo de 500 já estou com 7 mil e 500 também já não vou ficar com ventos ok? acho que vai vir raid agora na quarta então sem problemas ainda tenho minhas missões diárias já estou no dia então só faltam 700 cristais para conseguir as missões diárias 700 até é bastante coisa então vou chegar realmente aos 20 mil e também já estou quase com 200 mil então realmente vou conseguir os 20 mil cristais ainda bem vamos lá 20 mil para a parte 2 porque a parte 1 como já disse últimas sumas não gasto mais já gastei 7 mil e 500 em cada banner então chega chega sério chega 7 mil e 500 em cada banner chega chega é isso que eu tenho a dizer chega mas pronto 7 mil e 500 duas voltas depois de um passo de 500 foi isso que eu fiz em cada banner e vamos lá finalizar as sumas vamos lá ver vamos lá tenta fazer aqui o ritual podemos já dizer assim 4 5 6 7 8 9 e 10 no vídeo do bluezooder não deu muito certo no vídeo da collab com o bluezooder eu fiz uma collab com o bluezooder quem ainda não assistiu vai lá assistir porque vem uma chuva de gotenks sério mas vamos aqui ver agora o que é que veio será mais um gotenks não sei não sei o gotenks não porque eu estou no bando então não será será agora o cenário mudou pelo menos isso o cenário mudou pode vir agora vamos lá ver ok essa cor aí do pool empatou só óbvio óbvio uau sparking e que goco é esse mesmo ficou com 8 estrelas é da saga é da saga da droids eu acho que é da saga dos androids não tenho a certeza mas acho que é mas é isso pessoal terminámos aqui o vídeo praticamente já porque meu não tenho aqui mais nada para fazer se eu quiser gasto mais mas tipo eu não vou gastar mais nisto aqui ah tipo os membros até que são bons não posso reclamar mas tipo mesmo assim aqui eu já fiz 7000 eu já gastei 7500 cristais em cada banner e consegui o que 2 cópias de cada personagem secundário não consegui nenhum personagem principal chega agora pelo menos já peguei secundários já dá para fazer raids já dá para jogar golpe já dá para jogar eventos então tranquilo até e é isso que eu tenho a dizer queria mesmo fazer aqui as ultimas sumas fechar mesmo também tinha aqui 4 moedas em cada banner para fazer os tickets então aproveitei fiz não consegui nenhum personagem novo com os 500 cristais e com os tickets então é isso pessoal ah é mostrar aqui também os personagens do banner do Gohan ah o banner do Gohan vai ser tão bom comparado com o Goku e Frieza Goku e Frieza não Goku e Vegeta então é isso pessoal se você já gastou muitos cristais igual a mim por exemplo 2 voltas ou 3 voltas a cada banner não gaste mais guarde para a segunda parte porque talvez venha personagens muito bons não sei e depois você não tem cristais isso e talvez você tenha mais sorte na segunda parte e talvez isso vai acontecer comigo não sei na primeira parte não tive sorte podemos dizer que tive sorte porque peguei 2 cópias de cada personagem secundário mas mesmo assim acho que eu posso dizer que isso é tanta sorte ok então é isso vamos ver se na segunda parte pegue pelo menos um principal não sei se vai vir 2 vagas mas se vier 2 pelo menos um principal pelo menos um então é isso pessoal que ainda não deixou o seu like se inscreveu no canal ative o seu like e comenta ou faça isso porque isso ajuda muito o canal compartilha este vídeo para os vossos amigos para ver para eles saberem que eu não peguei os personagens os principais e me sigam no Instagram RodrigoHotuberdaBL e quem quiser entre nos grupos do Discord e do Whatsapp link na descrição então pessoal já fui até ao próximo vídeo fui